Bom, agora nós temos um recado muito especial para você que está pensando em comprar, vender ou também alugar um imóvel. Você que acompanha a programação da TV Bom Dia já sabe que eu estou falando da Solar Imóveis. No site você confere a foto dos imóveis, o valor, é importante também você entrar em contato com a equipe pelo telefone que aparece aí na sua tela, que é o 3519 8630. E aí você vai ficar muito bem informado sobre os imóveis que tem disponíveis aqui na nossa região, na nossa cidade. E com certeza aí você vai conseguir encontrar aquilo que você busca. Então, dica especial aqui do Bom Dia, compra, venda e locação, gente, é na Solar Imóveis.